Eu tô cantando, mandou, mandou Eu tô cantando, mandou, mandou Dançando na ponta do pé Eu tô cantando, mandou, mandou Na ponta do poder sal Eu tô cantando, mandou, mandou Dançando na ponta do poder sal Eu já danci de todo jeito Já danci com macharré Já danci com mulher macho Já danci com mulher macho Mas tudo cheio é gostoso Dança com magitação J.M. Divulgações Chama, seu menino Fui embora, ninguém botou Mas eu fui embora, na cara de ninguém botou Ninguém botou, ninguém botou Fui embora, ninguém botou A galera dançando, vai A galera dançando, mandou Fui embora, mas eu cantar C16C Fui embora, não c16C Fui embora, não c16C Fui embora, ninguém botou Ninguém botou Fui embora, ninguém botou É marixinha, aquela sanfonia, vai O outro dos dedinhos Ele já tá lá atrás Ô mãe A mãe não deixou ir A mãe não denuncia A mãe não deixou ir A irmã não deixou ir A irmã não deixou ir A mãe não denuncia A mãe não deixou ir A mãe não deixou ir Obrigado.